Então, esse aqui é o nosso jogo, o Slice. O jogo retrata sobre como você vê as coisas do jeito que você é. Então, é o teu ponto de vista e como você vê tudo que dá ao teu redor. É um jogo psicológico, meio macabro, sinistro mesmo. A história é pesada, não vou contar aqui, é melhor vocês jogarem mesmo pra descobrir, é pesada mesmo. E, esse aqui, o nosso aqui foi esse jogo quase que se matando. Pode ir, por favor. E o seu final secreto? Misterioso? Misterioso? Amém. Amém. Amém.